Nossa, o cara é muito rápido, velho. Como um gato. Alô? Alô? Ai, nem ouvi, nossa, estupendo. Foi mal, mano. Foi muito... Foi muita empolgação, Déf. Nossa, cara. Não aguentei. Tá sangrando agora. O ouvido chegou a sangrar agora. Nossa, senhora. Desculpa, mano. Aí, tá me escutando? Tô te escutando alto e claro, meu querido. Aí, GG, mano. Olha aqui, botei... Já cargo de administrador pra você aí. E quando você quiser entrar na sala. Tá louco, obrigado, mano. Tá liberado. Olha aqui, e aí? Como é que você tá? Como é que tá esse mago? De pedras, mano. Tranquilão. Fala um salve gurizada pra galera. Cara, eu tava fazendo uma missão ali. Aí, salve uma gurizada do mal. Que missão. Cara, tava fazendo uma missãozinha ali, velho. Comecei a castar Pyroblast. Tipo, castar Pyroblast é tipo um absurdo, né? Aham. Cara, o que que eles fizeram com a animação, mano? Tipo, eles... Tipo, o personagem começa a pegar fogo, cara. Enquanto que tá castando Pyroblast. Muito animal, cara. Não, tá violento. Que da hora. Tá violento mesmo. Mudou muita coisa. Dá uma olhada nesse aqui. Tá me vendo aqui, ó? Tô. Cadê? Tô nada. Vou nessa castar, ó. Ó o boizão, ó o boizão. Ó o boizão ficando pegando fogo, velho. Olha que foda. Você usou o Burst dele, né? Que é aquele um que ele ia inflamar, alguma coisa assim. Isso, aham. Nossa, aí. Não, não, não. Não, sem o combustão. Ah, combustão. Sem o combustão. Castando normal, olha só. Ele começa a pegar fogo, olha que foda. Caralho, velho. Peraí que eu tô te olhando mais de perto aqui agora. Ó agora, ó. Ah, ele tá com ombreira já... Nossa senhora. Olha, ele fica pegando fogo, mano. Que massa, cara. Ué, eu não tinha reparado nisso aí, não. Nossa, ficou sensacional, mano. Tá muito legal. Ó os caras falando ali que é a voz de lenda, mano. É que você tem uma voz muito característica, né, velho? Tipo, qualquer lugar... Tipo, botar de olho fechado, entrar no YouTube e ouvir sua voz, os caras já reconhecem, mano. Não tem... Alô? Alô? Essa, essa. Exatamente. Essa mesmo, perfeita. Caralho, velho. Eu acho que eu me fodi aqui em cima. Mas e aqui? Então você tá curtindo. Saludinho, ó. Então você tá curtindo. Isso é bom. Cara, o outro é bem massa, cara. Tá bem da hora. E tipo, a galera tá muito hypada, né, velho? Pra próxima expansão. Sim. E aí isso acontece que, tipo, influencia no nosso hype mais ainda. Uhum. Tipo... Assim, eu entrei no negócio, né? Entrei no jogo. Uhum. Fui lá, fui fazer duas, três, quatro missões. Certo. Terminei a missão e já fui direto BG, cara. Tipo, eu não consigo ficar longe, tá ligado? BG ou DG? É... Battlegrounds. 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 Caralho, mano. Campo de batalha. Nossa, o moleque gosta do PVPzinho, então. Cara, eu fui, mas fui seco. Fui direto. Ah, a gente pode fazer uns PVP, mano. Matando os carinhas, sabe? Lutando lá nas BGs e tudo mais. Começa a ver aquele... Aquela nostalgia. Sentir aquela nostalgia de volta, aham. Cara, eu entrei num mapa que eu achei... Na verdade, eu achei que era um mapa novo, né? Aham. Daí eu falei, nossa, mas fizeram uns mapas, umas BGs novas, o que que foda? Era o mesmo... Entraram tudo mais. Tipo, não, cara. Então, entrei lá e tal e eles refizeram, tá ligado? Deram, sim, rework, né? Sim, cara. Ficou muito legal. Pode crer. Nossa, ficou absurdo mesmo. Ficou bonitona. Você entra e fala, caralho, o que é isso aqui, mano? O OU já envelheceu bem, né? Por causa do gráfico que os caras fizeram. Muita coisa, sim. Mas aí agora os caras tão dando um toquezinho, aquele... Pra dar o cream no finalzinho, os caras tão mandando muito. Cara, o gráfico do jogo tá bem bonito, pra falar a real. Ele tá bem cartunzão, mas tá muito bonito. Os efeitos também tão super show. Eu coloquei esse... Mas o que me impressionou, né, Ruli, foi o efeito de som das magias, sabe? Cara, ficou muito legal. Você bate, assim, com a fireball, né? Com a bola de fogo, você escuta esse barulhão. Parece que você tá tacando um trem no cara que tá com combustão mesmo, né? Pode crer, velho. E pior que cada boneca os caras tiveram... Não tem som repetido, né? Cada um... Exatamente. Se você der a espadada com o guerreiro, é um som diferente do espadada que você vai dar com o Death Knight. Tá da hora isso mesmo. É, eles melhoraram muito, né, cara? A questão do gráfico, os efeitos, o som... É, eu tô surpreso, de verdade, tô surpreso. Pô, que legal, cara. Isso aí é muito show mesmo. Porque, tipo assim, teve uma época que se procurava vídeo de World of Warcraft no YouTube, cara, só dava o C. Não tinha como. Tá louco. Teve uma época que era... Cara, eu acho que quando eu comecei a ver essa questão de YouTube, querer me interar mais a respeito disso, cara, você foi muita referência pra mim. Porque, tipo, além de ter conteúdo de World, você fazia também outros MMO e falava, caralho, velho, o Death é muito zica. E tinha aquela questão de qualidade também, que a gente sempre quer se aprimorar, né? Sim, sempre me interar. Você precisa de um cara que é um exemplo pra poder ir tentando melhorar a respeito, mano. E, tipo... É, o ideal é você sempre se criticar, né, cara? Sim. Você é... Ixi, o que tem que fazer aqui agora, meu Deus? Entra na luazinha aí pra você não tomar o dano da explosão. Ah, um pouco. Quando eu ficar essa tela escura, é só ficar em cima do símbolo da lua. E aí, agora, por exemplo, fica longe dos bagulhos de explosão. Porque tem uma espada explodindo no chão aí. Aquele jogador de PvP vai pro PvE, tá ligado? Cara, mas tem um cara que... Tem um cara que joga também... Ô, mano, ele joga mais na Aliança. Ele tem um canal no YouTube também que chama Jaga. Ele é full jogador de PvP, mano. Ele adora. Mas aí, no Battle for Azure, eu acho que ele quis arriscar fazer uns PvE também. Rapaz, assim... Você tava falando agora há pouco sobre os influenciadores, né? Os geradores de conteúdo e tudo mais. Aham. Mas, cara... Eu não conheço ninguém, velho. Tá muito perdido, mano. Tá muito perdido. Caralho, mano. Acho que do pessoal, assim, agora que tá fazendo conteúdo, né? Hum. É... Assim... Acompanho mesmo só você e o Wild. Pode crer. Não sei se você conhece o Wild. Sim, oxi. Wild Fist. Sim, mano. Não tem como. Ah, galera... Faz uns guias épicos demais, né, cara? Sim. Nossa, mano. Eu tenho umas paciências pra fazer esses guias, cara. Que putz grila. Eu queria conseguir fazer mais guias, mas, mano... É foda. Os caras fazem pesadelo lúcido. Faz um monte de coisa... Tem que ter bastante tempo pra estudar, dedicar, né, velho? Bastante tempo pra estudar, né, cara? E fazer uma coisinha bem didática, né? Pra pessoa abrir teu vídeo e não ficar com sono assistindo um negócio e... Entender o que isso quer dizer ali no vídeo. É, exatamente. Pô, é muito louco. Mas, tipo assim, cara, se você estiver animado mesmo, pelo que eu tô vendo, você já tá gostando pra caralho. E, tipo, o WoW é uma coisa que a gente... Quanto mais gente jogando junto, mais da hora, né, velho? Sim. E, tipo, uma coisa que eu sempre falo pra galera, tipo... Tem uma galera criador de conteúdo, fugitivo, esse pessoal que eu tava falando pra ti, é sempre tentar juntar o pessoal pra fazer alguns conteúdos, alguma coisa. Em Shadowlands a gente tá com uns planinhos aí pra poder fazer mítica, né? Eu não sei se você já chegou a fazer masmorra mítica em alguma expansão. Cara, teve uma vez que me chamaram... Eu não sei se você conhece o Shield Slam. Shield Slam? Acho que é só uma coisa não. Ele era um streamer um pouco antigo de WoW, ele só fazia, na verdade, essas míticas, né? PVA e tudo mais. Sim. Ele me chamou pra fazer uma vez e eu não entendi nada, velho. Não, o que acontece? Fiquei na bagaça, fui carregado por ele. A mítica é uma masmorra, né, que ela tem os afixos. Os afixos são coisas que toda semana, são pelo menos três afixos que elas mudam de acordo com a semana. Então o que acontece? A gente começa na... faz uma zerinho ali, né, uma mítica normal pra poder pegar uma pedra e a gente vai evoluindo de acordo com... que a gente vai conseguindo terminar no tempo. E aí conforme vai subindo o nível vai ficando mais sinistro. E aí o que a gente tem a intenção de fazer? Montar um timinho, a galera... Nem que... tipo, pô, vamos quebrar a pedra, né? Ela volta, ela volta ao nível. E aí muitas vezes a gente mais se diverte fazendo isso do que faz isso, tipo, competitivo. E aí a gente tá querendo montar um timinho aí com o influenciador, pegar a galera e fazer sempre uns conteúdos diferentes, mano. Cara, deve ser legal, né? Ah, deve ser. Reunir o pessoal, fazer, tipo, quem faz em menos tempo, sei lá... não sei se dá pra fazer isso. É, não dá, dá sim, dá sim. Dá pra dedicar o tempo e tudo mais. Valeu, Baru, boa noite, mano. Obrigado pela presença, hein. Olha que dá sim, mano, porque tem até campeonato, né? A métode, essas guilds barra indústrias aí. Não é indústria, eu não sei como é que eu posso chamar isso. Os caras fazem campeonato. Eu ia te falar, cara, a Blizzard foi meio que pioneira. Eu não sei, eu conheço outro MRPG que faz isso. Mas acredito que eles tenham sido pioneiros nessa questão de PvE competitivo, né? É, eu também não conheço não. De grupo, assim, competindo pra ver quem termina mais rápido e tudo mais. Eu também. Sem mortes e tudo mais, né? Uhum. No Final Fantasy é o competitivo do PvE lá, mas a galera brigando pra ver quem tem nível 10 mais alto. É isso que eu ia perguntar, mano, se no Final Fantasy tinha alguma coisa do gênero, porque eu não cheguei a me aprofundar tanto, sabe, no game. Foi mais casual que eu joguei. Eu acho que eu nem peguei um boneco no level máximo da última expansão. Uhum. Eu peguei e... Foi assim, quando foi pra lançar... Como é que chama? É Shadowlands do WoW ou do Final Fantasy é Shadowbringers, né? Shadowbringers. Qualquer semelhança é mera coincidência. Exatamente. Aí, mano, fala Rimolix, beleza? Aí, o que acontece? Terminou, quando terminou, aquela uma que termina com o Blood lá, Blood... Born? Não, não é Blood Born. Blood Born é outro jogo. É o Stormer Blood. Stormer Blood. Aí terminou, eu cheguei no 70 e não joguei mais. E aí depois lançou a próxima expansão e aí eu acabei não chegando no level máximo, que é o 80 hoje em dia, né? Uhum. Aí eu dei uma parada. Porque pagar dois jogos aí é complicado, velho. Ainda mais no nosso Brasilzão aqui. Eu vou ter que escolher, cara. Assim... Ih, agora o que que faz? Mata a sua cópia. Isso, mata a sua cópia e clica nele pra você poder sair dessa... Ah, ok. Boa. Nossa, eu quase voltei morto. Só que estamos sem healers. Fudeu. Essa DG, ela é complicadinha, mano. E o nosso healer, ele falou que ele é iniciante, então eu acho que vai... Vai ter um little stresszinho. Mas qualquer coisa na próxima. Se o I-Pai, eu posso healar na próxima. Mas assim, eu vou ter que... Acho que eu vou ter que escolher, cara. Porque, assim... Agora o que eu tô jogando? Tô pagando a mensalidade do Final Fantasy. Certo. E do Star Wars. Nossa, Star Wars tem mensalidade também. Também tem, cara. Puta que pariu. 30 conto, mano. Nossa, mano. Mas você tá gostando pra caralho do Star... Oi, eu acho que o I-Pook. Tá, legal, cara. Star Wars tá massa. Ei, já morreu. É, acho que deu. Tank e Healer Mortis. É, acho que deu bosta. Errou. Obrigado pelo follow. Vai que dá, vai que dá. A gente consegue, imagina. A G-Stane e Soul, tamo junto. Ih, eu já virei capim aqui. Ah, então deixa eu matar, peraí. Me mate, monstro. Aí, nossa. Moitrei mensalidade ou, Deft? Você tá fundido. Eu vou ter que escolher, cara. Vai ter que ser Final Fantasy World. Sem chance. Pode crer. Imagina pagar 90 reais por mês, tá louco? Mas aqui, uma questão... Mano, deixa eu só falar com o Healer aqui, rapidinho. Mano, deixa eu ir lá. Muda pra DPS. Eu curo. Aí já era. Então, o Final Fantasy, cara, o que você achou dele pra questão de criador de conteúdo? Ele tem uma visibilidade um pouco menor, né? Hum, então... Parece que o pessoal gosta de jogar, mas não gosta de assistir ele. Assim, cara, eu acho que o Final Fantasy tem aquela barreira da linguagem, né? Tipo, é um problema que o WoW não tem. Então, o World of Warcraft, o pessoal pode entrar aqui e tá tudo em português, bonitinho, né? Tem uma equipe no Brasil pra dar suporte pro pessoal e tudo mais. O Final Fantasy, não. É tudo em inglês. Então, se a pessoa já não sabe, o inglês já era. Sem chance. É, tem isso mesmo. Pra gerar conteúdo, eu falo por experiência própria, cara. Eu passo por amor ao jogo. Porque não dá viu nada, cara. Ai, pode crer. O pessoal não assiste, mano. O pessoal sabe. Eu lembro de alguns vídeos que eu tentei fazer do Final Fantasy, cara. Eu fazia e aí eu postava o vídeo e não dava view. Os caras não queriam saber como é que era. Dava um pouquinho. Aí aquela galera que gosta do streamer mesmo, sabe, que assiste. É, aham. E aí dava um pouquinho de view e, tipo, tem um ou outro, por exemplo, um vídeo que eu fiz falando começando no Final Fantasy. Esse vídeo bombou. Porque... Não bombou, né? Tipo, pegou mais de mil visualizações. Porque, tipo, é uma coisa daquela galera que tá aí... Ah, quero ver como é que vai começar o jogo e tal. Aham. Mas aí depois você vai fazendo outros conteúdos, montariam as paradas. Parece que os caras não querem... Não estão, né, cara? Não estão muito na vibe. Tipo, o Final Fantasy... Pelo que eu tô vendo do WoW, agora tá completamente diferente, né? Então, assim, como é que funciona? No WoW, eles mudaram... Eu também tô perdido. Não me segue, não. Eu tô seguindo, cara. Caralho. Eu tô muito perdido. Pô, tem aquela ilha agora que os caras ensinam tudo pra você, tudo pro novato, né? Tem, o Rincão. E tá fácil de upar, tá prático de upar. Você escolhe a facção... Desculpa, a expansão que você quer jogar e tal, né? Sim. Já no Final Fantasy, não. Ela começa devagar pra caramba, né? Tem muita missão, você é obrigado a fazer as missões. E aquela missão do Heavensward... Heavensward, né? Heavensward. Pelo amor de... Ô, sair daquilo é difícil. Demorado, cara. Demorado. Sair daquilo é tenso. Sair daquilo é triste. Mas depois que você passa aquilo lá, fica bom de novo. É, fica tranquilo. Mas uma coisa que eu gosto no Final Fantasy, cara, que, tipo, uma época que eu tava entre escolher Final Fantasy e WoW, é a questão da comunidade dos caras. Por exemplo, você vai fazer uma dungeon, você entra lá, os caras todo mundo, e aí, tudo bem? Os caras se cumprimentam. E outra coisa... É, galera conversa, pergunta se você sabe, se você é novato. Eles têm mó paciência pra poder explicar também. Sim, paciência. Que é a gurizadinha lá do... Do Dirt Finder. Dirt Finder ou Part Finder? Ah, eu acho que é Part Finder. Pode crer. Tem um pessoal lá que é meio treinhard, cara. Não te falava, né? Aí é tenso. Ah, mas todo jogo tem, também não dá pra... Tem, é. E outra coisa que eu gostava no Final Fantasy também era a questão de... Das mecânicas de boss, mano. O jeito que ilumina o chão, tá ligado? O jeito que aparece pra você desviar. Muito brabo. É muito legal, né, cara? Sim. Assim, eu acho que a única vez que eu fui fazer PVE aqui no WoW foi na época do Cata. Do Cataclisma. Pra pegar aquela espada, lembra? Como é que chama? Esqueci o nome da maldita agora. Agora você me pegou também. Mas era uma espadona, duas mãos, que você batia nos alvos e tinha a chance de trocar um... Meio que um tentáculo do chão que atacava o alvo. Puts, mano. Não sei mesmo. Eu vou fazer esse troço, cara, só pra usar ela no PVP, tá ligado? Pô, aí é vida. Caralho, tem uma cópia em mim. Socorro. Ixi, o... Eu sou o Healer. Você acha que morreu. Não, eu sou o Healer. Ah, você é o Healer? Ah, beleza. Só bate nessa cópia aqui pra tirar ela de mim. Aham. Vou sair de cima dessa runa aí. Ah, então, Guild Wars 2... Eu tô respondendo o Guinho ali, cara. Pode, 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 pode. Não, pode não. Eu tô full concentrado aqui. Não, tranquilo, mano. Caso é sua, hein? O Guild Wars 2 é... Você sabe, né? É um jogaço pra PVP, mas... Eu tenho um colega que é viciadaço no Guild Wars 2 e ele fala que... O PVA do Guild Wars 2 é muito bom. Eu não faço ideia se é legal ou não. Quando eu tava jogando no Guild Wars 2, eu tava fazendo só PVP mesmo. Eu tive uma experiência. Segundo esse colega aí, né? Diz que é bom. Eu não sei. O leveling dele é gostosinho de fazer, cara. Por conta daquelas questões de coraçãozinho lá, que você vai enchendo, né? Achei bem massa. Aí, mas também... O PVP dele é absurdo. Isso aí não tem nem o que contestar. É, sim. O PVP do Guild... Ele é feito pra isso mesmo. Mas aí eu... Mas eu acho que o PVE mesmo, cara, né? Por enquanto não tem que superar a WoW e Final Fantasy, não. É verdade, é. Eles estão em outro nível. Tá bem avançado. Aí ele falou o nome da espada. Cadê o cara que falou o nome da espada do Death? Gurtalak. Exatamente. Gurtalak. Caraca, eu não lembro disso aí, não. Era brabo. Eu lembro dessa maldita, cara. É linda demais, Willy. É linda, cara. Eu ia de Warrior na época, usava o... Blade Storm. Eu não sei se é esse nome, Blade Storm. É, eu não sei. Ele ficava girando, igual um peãozinho, tá ligado? Uhum, tem ainda. Chegava no meio da galera e ficava girando, blá 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 blá. Começava a sair um monte de tentáculo do chão. Era muito engraçado. Nossa. No BFA agora, às vezes o que tinha tentáculo eram uns bagulho de corrupção, cara. Ó, você tá voltando na melhor época, cara. Porque acabou esses trens de corrupção. Esse tren de corrupção... Nossa senhora. Eu nem sei o que é isso que você tá falando, na verdade. Eu tô meio que boiando. Era um bagulho que você colocava no seu set, tá ligado? Que você ficava mais forte, você tinha que farmar isso, mas ao mesmo tempo você ficava meio que podre. Aí você tinha que upar a capa sua, que era como se fosse o negócio que neutralizava a sua corrupção. Ah, sim. E aí você tinha que alterar entre você ficar forte e corrompido e tomar mais dano, né? Porque quanto mais você tinha corrupção no set, você liberava uns negócios que te davam mais dano lá. Liberava um fantasma aqui atrás de você, um olho que procava no chão e ficava te dando dano em área. E aí, agora que acabou isso, ficou um pouco mais tranquilo, velho. E agora vai entrar no Shadowlands e começam outras mecânicas, né? Vai começar umas paradas de conduíte, uns negócios bacaninhas aí que não é tão animado pra testar. Queremos! Uma coisa que eu queria saber agora de te perguntar, tipo, aproveitar que você tá aí pra perguntar já, né, cara? Manda bala. O que é esse negócio de Covenant? Que diabos é isso, cara? Basicamente, a próxima expansão vai funcionar em torno desses Covenants aí, né? Que são as áreas do Shadowlands. Basicamente, se dividiram em quatro áreas e a gorja, que é uma área principal lá que vai ter o carcereiro e tudo. Mas fora isso, vão ter quatro mapas e cada mapa, ele tem a sua... Meio que uma família, né? Meio que os NPCs lá, tipo, tem os Quirianos, tem os cara de Maldraxxus, os cara de Revendreth. Tem o nome do mapa e cada mapa tem o seu pacto. Que é como se você... Por exemplo, você vai... Quando você for o Pound Shadowlands, você vai passar por cada um dos mapas. Vai testar as habilidades que eles te dão. Porque, por exemplo, no... Se você tá nos Quiriano, o Quiriano vai te dar uma... No Guerreiro, por exemplo, ele vai te dar uma habilidade que você tem uma lança que você taca no chão da daniária. Sabe? E você vai evoluindo. Cada pacto vai te dar um conjunto de habilidades. Uma sendo... Uma sendo padrão e a outra sendo especial pra sua classe. Ou seja, se você escolher um lugar, você vai ganhar algumas habilidades que não vai ter em outras? Exatamente. É aí que tá a fita da próxima expansão. Quando você vai chegar no level máximo, no level 60, você vai ser obrigado a escolher um dos mapas, um dos pactos, pra você poder seguir em frente e continuar fazendo missões. E é aí que isso pega. Porque você vai ser obrigado a escolher uma habilidade, cara. E isso aí que tá dando medo na rapaziada. Porque pra quem joga competitivo, uma racial, uma habilidade de um pacto pode ser fundamental. E aí é por isso que o pessoal tá upando mais de um personagem do mesmo. Ah, então é por isso que tá upando um monte de chamã. É! Eu pensei, por que ele tá fazendo isso, cara? Caralho, eu era um demente. Ai, cara... Deixa eu responder o Jordan. Pretende votar com os guias de classes? Cara, guia de classe agora não. Assim, tipo, eu queria, na verdade, fazer umas lives, alguns vídeos mais basicões sobre o UOL, né? Porque eu não tenho propriedade alguma pra falar do jogo agora. Tô super, assim, sem informação do game. Mas, mais pra frente, claro, né? Por que não, né? Vou tá com os guias de Fire Maid, de PvP, mas... Né? Acho que o Hull tá ligado. Né? Negócio pra PvP, cara. Não, mas dá pra... Agora é da hora, mano. Porque no BFA a gente não tinha tanto isso. Mas no Shadowlands vai ser mais alt-friendly, né? Eu acho que a galera vai conseguir jogar com mais bonecos. Porque vai ter um sistema lá que você vai poder esquipar na hora que você estiver fazendo o leveling. Tem umas coisinhas dessas. E aí, vai dar pra brincar com mais de uma coisa. Eu tô firminho em ter um personagem pra PvP e um personagem pra PvE. Sabe? Eu quero ter o melhor de todos os mundos, mano. Por mais que eu não seja o expert em um só, eu quero ter uma noção bem boa. E, por exemplo, são dois anos de expansão, né, velho? A gente consegue dar uma tunada se a gente focar. É, eu tava vendo um pessoal que tava upando um monte de char já. Pra essa expansão que tava voltando a jogar agora e tava upando um monte de char já. Sim. Pra deixar prontinho pra expansão nova. Dá uma masterizada também nele, né? Sim. Deixa eu só ver... Perdão, pode falar, pode falar. É, e quando você ocupa várias classes assim, você também tem. Você aprende o que as classes fazem e você, logicamente, vai saber se defender dela. Por exemplo, no PvP, né? Ah, é. Isso é importante. É igual quando você tá jogando um LOL da vida, né, mano? O LOL você tem que jogar com todos pra você poder saber o que você vai fazer pra desviar. É isso aí. Deixa eu só ler. O ruim de Guild Wars, na minha opinião, é que não é tão bom. Porque você tá lá, tenta fazer os seus equipamentos, as masmorras de lá, tem muita utilidade... Não tem muita utilidade pra falar que é em inglês, não dá pra entender muito. É, mano. Tem os prós e os contras, né? O PvP dele é muito... Muito, tipo, como é que fala? Ativo, né? Muito atacar skill toda hora e desviar e tem aquela sensação de que realmente você tá tretando, mas em compensação tem esse detalhe que você falou mesmo. Da hora, mano. Pô, ô Def, tô muito feliz que você tá voltando, velho. Porque, no amor de Deus, cara, não é possível. Chique mesmo. Cara, eu fui assim, tá, vamos jogar, né? Vamos ver qual é. É que eu não queria mais uma utilidade, cara. Ai, meu Deus, velho. Ai, cara, tipo, entrei no jogo e eu... Nossa, mas... A animação tá legal, né? Tá bonita, né? O que é isso, cara? A mecânica. Joguei uma Fireball, né? Nossa, o que que são esses? Caralho, velho, que da hora, mano. Que da hora. É esse aí, Sir... O que é? Sir Animal. Senhor Animal, Sir Animal. Sir Animal. É esse mesmo aí, cara. É esse Star Wars aí, cara. E aí, o Star Wars, cara? Eu não peguei qualquer desse game, não. Fala pra mim como é que... Mano, ele é exatamente como o WoW e Final Fantasy. Tem um PvP legal, tem um PvE legal, só que ele é muito queixado, né? Então, tem pouca gente jogando game, tipo, brasileiros, assim, tá ligado? A galera que joga mesmo, por exemplo, é a galera que curte o... Que curte o Star Wars. Pode crer. Ô, Rodrigão. Valeu, mano. Boa noite. Obrigado por ter ficado na live até agora, meu querido. Fala, BM. Eu tô upando a segunda mage e bora jogar PvP. Meu main será um DK Blood. Aí, ó. Aí, boa, mano. DK... Você viu o sistema que vai ter de Torgast na próxima expansão, mano? A Torre dos Malditos? Não. Cara, é tipo a Torre dos Magos que teve no Legion, é que... É, gasguejei pra caralho agora. Mas tá ligado aquele sistema de jogo hoog-like, que você morre, volta e faz de novo. Então, é uma torre, basicamente, que a gente vai subir nos andares e vai liberar umas paradas. Ah, eu ouvi dizer essa torre aí, cara. Eu fiquei sabendo dessa torre. Isso é um dos bagulhos que tá me animando demais. E se eles fizerem, cara, isso legal, mano, dá muito... Aquele fator replay, sabe? Sim, mano. Você joga várias e várias vezes. Um grindzinho, né? Dá pra fazer um grindzinho. O Final Fantasy é a torre de... Como é que chama mesmo lá? Heavens on High e... É a... Palace of the Dead. O Palácio dos Mortos e a Heavens on High. Pode crer. Ah, eu vou cair no negócio. Você cair na água, é só ir no jatinho que ele joga você pra esse vídeo. Ah, o bicho me comeu. Aí, mano... Aí, o que que acontece? Se os caras fizeram um sistema que ele coloca... É, uma recompensa da hora, um XPzinho que você consegue pegar lá dentro, umas paradas feras, mano, vai ser muito bom. Shadowlands promete, né? Vem na nova expansão também? Vem na próxima expansão, cara. Vem na próxima expansão. Se você conseguir pegar o beta aí pra você testar, você vai... Você já consegue. Se eu upo um boneco... Você já consegue, né, criar o personagem no level 60 e poder fazer ele pra poder... Pra poder... Eu vou falar com o rapaz lá porque... Falou que ia liberar, não sei o que, o beta e tal e nada. Tipo, eu tô mal curioso. Depois de... Quanto tempo? De cinco meses? Quatro meses você ganhou a resposta? Quatro meses. O cara entrou e contou comigo em junho, tá ligado? Caralho. Eu sempre mandei... Mandei mensagem pra ele só pra os... Tipo, então... Não chegou. E aí? Acabou. Já foi uns quatro meses. Será que demora mais? Será? Cara, deixa eu só ler os caras aqui, mano. É, eu tô upando o segundo mês. Valeu pela stream e hoje o combo que mais assistido foi show. Pô, valeu mesmo. Ui, vai morrer um caboclo aqui. Morre não. Calma. Tá vivo. Cara, eu tô esquecendo de botar um totemzinho pra ajudar. Boa noite pra quem fica. Eu acho incrível que tem jogo que é muito popular no Brasil. Tem jogo que não tem legenda. É, mano. Os caras já começam a criticar, né, velho? Os caras... Tem uns malucos que... A turminha do hate. Tem a turminha do hate que nem joga o game, mas já chega tocando terror porque não tem legenda. Aí é foda. E aí tem uns caras que realmente não gostam porque não entendem, que é totalmente compreensível, né? Mas agora, só por não ter e o cara saber inglês e ele querer tocar terror, eu sou contra. Assisti o vídeo do TheKBlood da Torgast. Mano, você viu o compacto, velho? O TheKBlood com o pacto de Torgast ficou muito show. Ô, Def, tem uma... Cara, se você gostou das skills do Meiji, os bagulho pegando fogo aí, você vai ver a hora que você vincular no pacto, cara. Aí tem umas habilidades muito bem animadas, sabe? Cara, é muito lindo, velho. É muito lindo. Como assim, vincular essa coisa nova? É, não, quando você escolher seu pacto, né? No Shadowlands. Ah, tá, 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 aham. Aí você vai pegar uma habilidade, dependendo da habilidade que você pegar, ela muda. Tipo, por exemplo, o paladino. Se você escolher o paladino e você for jogar de sagrado, tem uma skill lá que chama Holy Shock, que quando ele usa e você utiliza a habilidade do pacto dos Kriano, ele vai tacar 5 Holy Shock seguido. Tá de sacanagem comigo. É, mano. Tem umas skills que é muito forte, cara. Tem umas skills que é muito forte. Eu não lembro do Mage, cara, qual que são os benefícios, mano, pra te falar agora. Mas, véio, bufa muito o boneco. Fica sinistro. E aí tem uns trens de conduíte lá também. Pô, agora eu vou ter que ir atrás desse negócio pra pesquisar como que vai ser melhor pro Mage, né? Mano, tem um canal lá no YouTube, cara, que chama Hooligans. Ele fez um vídeo mostrando todos os... Ah, eu acho que foi esse canal, velho. Cara, gente boa, mano. Eu fiz um vídeo pra cada... Tipo, mostrando as habilidades de cada um, tá ligado? Eu dividi o de 3 em 3, pra não ficar muito grande. E aí tem um lá que mostra o do Mage. Depois você dá uma olhada. Só pra você... Tipo, não vai te acrescentar em nada, mas você vai ver qual que vai ser a parada. Ah, eu vou ficar muito menos perdido, isso te garanto, velho. Então. Mas, fica a dica. Fica aí, galera. Quem tá no chat também. A rapaziada tá quietinha, ficaram mais de boa. É porque quando... Você nota essa diferença também, Deff? Quando você tá fazendo stream, por exemplo. E você entra em call com alguém. Aí, por exemplo, o chat fica mais de boa. Porque os caras tão mais prestando atenção no que vocês tão conversando. Sim. É sempre assim. Porque dá um... Ó, mata um bicho. Bate o mesmo do tanque e mata ele. É. Porque aí ele vai liberar um caminho ali pra nós. Tá. Não sai do Daniela também. Ah, meu Deus do céu. Não fica no bagulho preto. Ih, boa. Boa, boa. Deu bom. E aí, como vai, Ruli? Fala aí, Miká. Como é que tá, mano? Tudo certo? O galera tá na live ainda. O pessoal que tá quietinho aí. Obrigado pela presença. Tô aqui com o Deathweaver. A gente tá trocando uma ideia bacana sobre a próxima expansão de World of Warcraft. Tamo fazendo uma dungeonzinha pra poder upar os nossos personagens. E quem for chegando aí, seja mais que bem-vindo, galera. Muito show tê-los conosco. Calado, mas presente. Eu vou ficar meio quieto aqui porque, pô, quase me ferrei ali atrás. É, então. A mecânica é sair de perto do explosão em área e matar esses bichos agora. Já pode virar lá de novo naqueles bichinhos que estão vindo na gente. Vamos ver qual que é o tanque vai escolher? Exército dos mortos, erga-se! Ai, meu Deus. Toma mão. Socorre. Não, tá bom. Tá safe. Há quanto tempo você joga, eu vou perguntar, pra você olhar. Cara, eu jogo desde o LK, mano. Mas eu, entre indas e vindas, eu já... Ai, Steam, cara. Melhor expansão. Olha só como é que vai. Mano, juro pra você que eu gosto mais de Pandaria, pra ser bem sincero. Sério? Sério, sério. Mas... Pandaria foi legal também. É porque varia muito, né? Por exemplo, Pandaria eu joguei muito. Fiz Daily Quest, fiz a capa, aquela capa do... Lendária lá, aquela proca nas costas. Nossa, eu lembro disso, cara. Aí, quanto mais você joga uma expansão, eu acho que ela tem um lugarzinho no seu coração ali. Uhum. Né? Do LK, eu lembro daquela Pitch of Saron lá, que a gente fazia, que nem um doido. Não sei se você tá ligado, uma dungeon. Tá ligado. Pelo amor... É a experiência que eu tenho. Fazia ICC pra caralho, era bom demais. Nossa. Nossa, level 34. Nice. Ué, um level por dungeon. É um level por dungeon. É bruto. É um level por dungeon. Quando você deslogar, deixa na cidade, pra você poder pegar o bônus do item de herança lá. Vou fazer isso. Deixa eu ver se eu crio um portal aqui pra galera. Ah, eu não posso criar portal. Esse char é level baixo demais. Nossa, eu posso usar pra Merciri. Você vai querer fazer mais? Não, eu acho que eu vou dar uma saída, cara. Demorou. Fechou. Você fez live hoje também, né? Uhum. Que horas são, falar nisso? Nossa, 11. Ficou acertada. 11 horas. Hoje eu nem vi a live passar, mano. Eu tô aqui faz 4 horas e meia. Caralho. Cara, exatamente o que eu tô. Tava jogando lá e tudo mais, pensei, ah, vai ser uma live de umas 2 horas no máximo, tá? Daí eu vou começar a me encher o saco e eu vou fechar. Pode crer. Eu fui ver 4 horas e pôde, what the fuck? Como assim? Vai, voou o tempo, mano. Mas é muito bom. Ô, Def, aqui, mano. Aproveitando que você tá saindo, eu queria dizer que foi um prazer jogar contigo. Ô, louco, mano. Bom demais mesmo. Um prazer estar na live, na sua live, cara, com o pessoal gente boa pra caramba e jogar com você e com a galera. A galera é firmeza demais, mano. Você vai ver, você vai conhecer essa rapaziada. Quando eu estiver no WoW lá, é só chegar, cara, também que... Apesar de que eu não vou fazer dungeon, cara. Eu vou ficar só fazendo campo de batalha, provavelmente. Nossa, mas, oxe, né? Vamos embora. Olha aqui, quando você... Se qualquer coisa que você precisar, pode me chamar, mano. Tipo, tamo aí pra isso mesmo. E o Discord tá aberto aí. Eu te coloquei como administrador. Pode ficar à vontade. Caso é sua, meu amor, cara. Beleza? Obrigado mesmo, Ruli. Obrigadão, cara. De coração. Tamo junto. Tamo junto, meu querido. Boa noite pra ti e pra galera do chat aí. Valeu, mano. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Mano, a gente falou com o Def, velho. Meu Deus do céu. Eu não consigo não ficar feliz, tá ligado? Ô, lasqueira de mundo, mano. Quem diria um... Mano, quem diria na minha vida que um dia eu ia jogar com o Def, cara? Caralho, gente. Vou sair também, Ruli. Boa noite, boa noite, meus queridos. Aqui, obrigado a todo mundo. Quantas pessoas temos aqui conosco? 118 pessoas assistindo a gente. Cara, que sens... Mano, que felicidade vocês aqui. O Defzada jogando com nós.